Nossas investigações nos levaram a desvendar detalhes intrigantes sobre a vida do megalodonte, seus dentes imensos, suas possíveis presas, seu tamanho colossal e até mesmo a complexidade de sua reprodução. O megalodonte, o super predador transoceânico de sangue quente, nos leva a questionar as maravilhas evolutivas e as intricadas teias da natureza. A história do megalodonte é um lembrete eloquente da riqueza e da diversidade do nosso mundo há milhões de anos atrás.